No Alcidespan, o Mangueirinha saiu na frente. Juninho fez a jogada pela direita e bateu forte. 1x0 o Mec. Mas o Toledo empatou neste chute de Formiga. 1x1. No segundo tempo, o Toledo virou quando Formiga cobrou escanteio e Gilvan mandou para o gol. 2x1. Agora a roubada de bola de Formiga, que avançou e rolou para Gilvan fazer 3x1 Toledo. Samuel pressionou Tabaldi e roubou a bola. O camisa 17 fez o quarto do Toledo. Na reta final, passe errado do Mangueirinha e Gomes anotou o quinto. Para fechar, falta para o Toledo. E Gomes para Jonas fazer o sexto. Final de jogo, Toledo 6, Mangueirinha 1. O Toledo assume a liderança do grupo B com 9 pontos. O Mangueirinha é o sexto com 4.